Fala galera, tudo certo? Pessoal, é o seguinte, é simplesmente inacreditável o que está acontecendo hoje no estágio de Morumbi E sim, ainda está acontecendo O jogo ainda está rolando, mas eu fiquei tão indignada Que eu quis vir aqui falar, mesmo com o jogo rolando E São Paulo hoje entrou a campo contra o Palmeiras E está perdendo Mas há, sei lá, sete minutos atrás estava vencendo E agora acabou o jogo E olha Vocês estão ouvindo? Vamos lá O São Paulo entra em campo e ameaça muito O Palmeiras vai para cima, se impõe E o mesmo do outro lado O Palmeiras também vem para cima do São Paulo em muitas oportunidades Primeiro tempo, destaques do São Paulo Gabriel e Arboleda Arboleda salvou Reinaldo muito, muito, muito mal hoje Bom, vamos lá Até não briga Se ele dá para ver Enfim, briga agora no final do jogo Vamos lá Segundo tempo São Paulo volta Continua criando algumas oportunidades O tempo vai passando O São Paulo vai aproveitando disso E o jogo começa a ficar muito no controle do São Paulo O Palmeiras tem algumas oportunidades O São Paulo faz algumas faltas muito bestas E o Palmeiras vem para cima Cria algumas chances Beleza Só que o jogo estava controlado E aí E aí vem O Rogério O Rogério Sene E começa A fazer substituições Ele coloca o Herder Ele coloca o Rigoni O Caleri Coitado O Caleri apanha para caralho E aí E aí o São Paulo continua O jogo estava Nas mãos do São Paulo E aí o Rogério Sene Muda mais um pouco Ele coloca o Alvinha E aí assim Faltando alguns minutos Ele me coloca O Miranda Vou explicar os passos do Miranda Eu estou na frente do banco de reservas Chamaram o Miranda O Miranda foi Andando Ele chegou lá Ele pediu para a caspeira Aí ele ficou se mexendo Ficou se aquecendo Ficou se esticando Mil e uma coisas O Miranda fez Antes de entrar Não estava animado Para entrar não O que tinha feito O cara entrou E aí tem o lance do Palmeiras E o zagueiro do Palmeiras Faz o gol de cabeça E o Miranda Assiste O cara fazer o gol de cabeça E aí O meu pai O meu pai está aqui comigo Muito indignado também Óbvio Meu pai chegou e falou Torce Torce Para acabar o jogo Porque senão o Palmeiras vai virar Por quê? Porque o Palmeiras Tinha tudo para ver esse jogo Já que o São Paulo Recumou por completo E o Rogério Sene Foi mal nas substituições novamente E é isso que acontece Mas o Palmeiras Acha o seu segundo gol E em poucos 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 sim Minutos O Palmeiras consegue Virar o jogo Então vai perdendo Empata E sei lá Quatro minutos depois Vira a partida Sai daqui com os três pontos E agora galera Quinta-feira A gente enfrenta o Palmeiras de novo Só queria saber Se é a Copa do Brasil E aí cara Não sei nem o que esperar Acho que eu não vou esperar nada Eu prefiro não esperar nada Do que esperar Uma mínima melhora E me frustrar novamente Esse time do São Paulo É inacreditável É inacreditável Como o São Paulo Tem o controle do jogo E o Rogério Sene Faz com que o São Paulo Perca a partida É inacreditável Inacreditável É inacreditável Obrigado.